Bem-vindos de volta a Vão Jogar Crisis Core. Estamos aqui na igreja da Aeris. Temos a missão de construir um carrinho para ela. Primeiro de tudo, vamos sair. Ok, mas parece que temos um trem. Beleza. Tem mais de vocês. Por que vocês não... Temos que ir em combate. Está fechado! Lugilhante! Certo! Lugilhante! Lugilhante! Boa! Ou do personagem de alguma matéria e não tira. Completo resolvido! Beleza. Lugilhante! 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 Seng! O que são essas coisas? Uma nova arma móvel automatizada. Elas automaticamente detectam e atacam monstros. O desenvolvimento de armas usou essas em Midgard como medida anti-cópias de Gênesis. Esses novos modelos foram capazes de eliminar a maioria das cópias dentro de Midgard, aparentemente. Isso é bem impressionante. Mas por que diabos eu fui atacado? Eles não podem diferenciar entre agência da Solider e monstros? Atualmente não! Bom, isso é chato. Eles vão consertar isso. A proposta de Seng, eu estou incomodado com você também. Você estava espionando a Ares novamente? Tratamento de silêncio novamente. Se você quer brincar com a Ares... É... Fique à vontade. Eu vou apenas cumprir meus deveres como Turk. Ei, eu não estou brincando com a Ares. Estou cumprindo meus deveres como Solider para proteger. Oh, Sr. Solider. Eu vim dizer que você está fazendo um vagão, um carrinho de flores. Eu vou ajudar você a fazer um... Bem bonitinho para você surpreender a Ares. Não, não! O que você está pensando? Isso é para proteger Ares, hein? Ah! Oh, garoto! Você me entregou, cara! Ok, precisamos de itens. Está faltando um monte de coisa. Ferramentas. Precisamos de quatro coisas. Precisamos de ferramentas. Mas elas devem estar por aqui em algum lugar. Ah... Vamos ver o que é isso. Um capacete. Isso aqui não parece que vai ser útil. Ok. E aqui? Não! Ah... Ah... Beleza. Então, conseguimos. Ei, Solider. Isso foi um grande achado. Com ferramentas, você pode construir qualquer coisa. De um... É... Um carrinho de flores até robôs da Shinra. Ah... Devemos conseguir madeira. Vamos conseguir alguma coisa resistente, mas ainda assim atrativa. Ah... Onde podemos encontrar... Ah... É... Ferramentas... Madeira... Por aí. Slum Market. Vamos para a loja. Ok, vamos. Espere. Ah... Então lá vamos lá. O que que ele disse? Alguma coisa sobre... Madeira no mercado? Vamos ver. O mercado não é por aqui. Ou é? É sim. Vamos ver. Se tem alguma... Ah, o cara foi embora. E-mail. Você. Eu ouvi dizer que a mulher do presidente de Shinra morreu faz alguns dias. Eu gostaria de ter encontrado ela. Tem muita coisa que eu queria perguntar a ela. Ok, recebeu uns e-mails. Vamos ver. Passei de coisa. Você está ocupado, não? Está da Sisney. Eu acho que Solider está em um estado de completo caos sem o diretor Lazar. Certamente é mais do que o presidente pode lhe dar. Então... Agora ele está dando trabalho para os Turks. É... O outro dia eu tive que cortar as minhas férias. Bom, a última... Eu acho que você sabe... É... Que eu fui designada para a missão. Me desculpe. Como você está indo? Ainda... Smoldering. Eu aposto. Sei lá. Por que que você não tenta a praia novamente? Você precisa... É... Fazer uma pausa de vez em quando. Se você quer colocar qualidade no seu trabalho. Eu vejo tudo. Hum... Eu me pergunto onde você pode estar. Espere, deixe-me adivinhar. Você está com aquela garota aérea novamente, é? Eu aposto que você está se perguntando como eu consegui essa informação. Veja, eu sei de tudo sobre você. Mesmo se você nunca me contar nada. Em outras palavras, não é dia de esconder segredos de mim. Porque eu sei como conseguir informações. Então fale comigo, Zach. Você pode contar qualquer coisa. Me diga sobre coisas que você... Que está... Estão te incomodando. Hum... Mais um anúncio. Uma identificação de mudanças de status dos seguintes... Das seguintes pessoas. Lazar... Morto em ação. Hollander... Morto em ação. Ok. Então vamos... Para as ruas e depois para o mercado. Ok. Você... Tem alguma coisa relevante aí? Para me dizer? Ah... Nada demais. Então vamos para o mercado. Tudo. Certo. Aí... Precisamos falar com você, eu acho. Não. Você não é... Ah... Acho que é aqui. Não. Isso aqui só é uma loja. Não. Não. Não tem nada que eu precise. Deixa eu ver. Preciso falar com alguém. Pensei que era esse cara aqui. Então talvez seja você. Sim. Ah... Que... Serviço de traga idiota. Tem matérias faltando novamente. Eles devem ter deixado cair em algum lugar. Oh amigo. Você parece um... É... Não, não, não. Não era isso. Espera aí. Examinar. Ah... Ok. O que você pensa que está fazendo? É... Estava aqui parado. É seu? É... Não estava apenas parado. Eu coloquei ali. Quem é você? O que você quer? Bom. Um vagão de... Um carrinho de flores para uma garota chamada Aedes. Vejo. Eu sou um carpeteiro vivendo na... Setor 7. Aqui no setor 5 eu... Eu venho aqui para... Setor 5 para comprar matérias. Posso te dar um pouco de madeira. De verdade. Isso seria demais. Com uma condição. Estou construindo um bar no setor 7. Eu preciso inventar o nome. Nome para o bar? Uhum. Um nome que... Daria uma... Uma imagem... Para trabalhar. Estive... Pensando bastante, mas não consigo chegar com nada. Isso é fácil. Seventh Heaven. Um... Um... Um pedaço do... Paraíso no setor 7. Que tal? Sétimo céu. É simples. E um... Um... Belo conceito. Sim. Eu posso imaginá-lo. Talvez... Com uma garota cuidando do bar. Ei sim... Parece bom. Sim sim. É... com um peito farto e longas pernas, uma imagem matadora, agora estamos falando, e debaixo do bar tem uma sala secreta, esconderijo subterrâneo, agora é o bar perfeito, seria uma perfeita base para um grupo anti-xinha, eu meio que trabalho para a xinha, soldier na verdade, de todo modo eu gosto do nome, eu vou ficar com ele, obrigado, vou te dar a armadeira, bom trabalho, soldier, se encontrou madeira, eu sabia que estava em algum lugar do mercado, mas eu não podia lembrar exatamente onde, parece que estamos chegando, próximo pneu, pneu, rodas, carros, onde encontrar, sim, claro, aquele carro, ei, não corra, ok, precisamos então ir para setor 8, prédio da xinha, sei lá, que carro, tinha um carro em algum lugar, tem um na avenida loveless, vamos para lá, mas antes cara, tem uma missão que eu não peguei, eu podia ter pego, é, antes da missão de junho, ok, resolvemos o e-mail, vamos ler, mudança da cadeia de comandos, é, que onde está você, é, você ouviu dizer que o diretor Lazar faleceu, era um bom homem, que ele descansa e passa, me pergunto quem vai se tornar, é, vai assumir a cadeia de comando, na verdade, sou um pouquinho preocupado com o futuro, o que você acha que eu devo seguir, eu acho que você, com sua disposição ensolarada, seria o homem para, ah, tomar a liderança em tempos incertos, eu vou seguir você até o fim, valeu, antes tem uma missão, é, o capítulo 8, que é onde estamos, é meio que um ponto sem volta, é, não vamos voltar para Midgar, então é bom você pegar todas as missões que, é, são disponíveis aqui, porque se não, você não vai conseguir pegá-las, não vai conseguir completar todas as missões, por consequência, então, vamos lá, para o prédio da Shinra, preciso falar com alguém, eu podia já ter falado faz, faz tempo não, dois capítulos atrás, acho que com esses caras aqui, ah, sabe o que precisamos mais para o futuro crescimento da Shinra, eu vou dizer a você, é o, desenvolvimento urbano de Midgar, Apesar de ser conhecido como a, maior, cidade comercial do mundo, Midgar ainda tem vários problemas, que precisam ser endereçados, a decadência urbana, debaixo do prato, e o, crescimento do, consumo de energia de maco, são alguns dos problemas, Nós, no Departamento de Planejamento da cidade, somos comprometidos em melhorar a vida dos cidadãos, mas como somos um grupo desarmado, em certas situações, precisamos, nos vemos indefesos, será que a Soja podia ajudar? É, desenvolvimento urbano de Midgar, claro, vou ficar feliz em ajudar, me diga o que eu preciso fazer, Ok, isso aqui deve abrir a missão 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, beleza, temos, deixa eu ver, já algumas missões fáceis, e outras ainda complicadas, É, não temos tantas missões fáceis, e-mail, vamos ver, não, é, não queria ler, nem guardar, mas enfim, é, relatório do desenvolvimento espacial, Bom, os planos da Shinra, de estabelecer um foguete, como próximo passo do desenvolvimento industrial, É, é, a Shinra está planejando fazer isso, é, o foguete Shinra número 26, está em produção total, com o projeto lançando em alguns anos, O modelo proposto, está em disposição, no, na sala de exibições, no projeto Shinra, Desenvolvimento está rápido, e nosso piloto, Seed Highwind, já começou o treinamento, Maravilha, Ok, então, vamos para o Loveless, Que lá tem um carro, Que deve ser o que a gente precisa, Certo, É, depois eu salvo, Ok, o carro, estava pra cá, Mais e-mail? É, calma, calma, não vamos ler e-mail por engano, Repórter, é, investigando as mentiras da Shinra, Parece que o diretor da SOLDI, ou Lazar, que recentemente foi reportado como morto em ação, Simplesmente desapareceu, São, fontes dizem que Lazar estava, É, Lavando dinheiro da companhia, Para financiar os ataques de Hollander, Para Shinra, Também, Acredita-se que Hollander, Que estava sendo mantido cativo e preso em Juno, Fugiu com a ajuda de Lazar, Uma investigação, Revelou que os dois homens, Têm maus sentimentos contra a Shinra, Isso, Vem um grande choque, Com as partes envolvidas como membro, É, Da SOLDIER, Que, Eram da maior confiança de Lazar, Como entre membros da SOLDIER, Ok, vamos ver esse cara, Beleza, acho que é isso, O que você acha cara, É, Esse monstro não é uma belezinha? Sou procurando por partes, Para construir um carrinho, Então, eu tenho um favor a pedir, Favor? Vejo, Então, você está tentando construir um carrinho para, Para a Ares, Me diga, É, Vou te dizer, Meu bom homem, Você pode ter esses, Maravilha, Não são muito bons né, Mas enfim, Esses, É, Pneus podem ir até 140 milhas por hora, Acho que a Ares não pretende correr com o carrinho não, Eles são preciosos para mim, mas, Estou, Apostando no seu sucesso, Valeu, Oh, Ei cara, Uou, Você encontrou pneus, Isso é demais, Por ultimas instruções, Quer dizer, É, Quem sabe construir, É, Um carrinho sem instruções, Certo? É, E, Eu já tenho o livro comigo, Ah, Isso facilita as coisas, É, O que você está olhando? Para mim, Eu não roubei, Ah, Para onde foi? Oh não, Eu não tenho, Eu coloquei em algum lugar, Antes que eu soubesse que era importante, Que tipo de pasta? Uma máscara da China, Eu peguei nos slams, Uma máscara da China, Máscara da China, Eu vi uma recentemente, Talvez você tenha dropado, Derrubado por acidente, Bom, Vamos então, Pegar isso aí, E, Isso deve ser a última parte, Que falta para o Caim, Ok, Ok, Só deixa eu salvar aqui, Certo, Seguindo, Vamos voltar para o setor 5, Pegar esse manual, E falar quais, Ok, Precisamos passar por essa área, Aí a gente chega direto no mercado, E depois é só ir para a igreja, Olha, Só deixa eu checar uma coisa, Ah, Itens, Ah, Deixa eu ver, Walnutwood, Craft, Craft, Craftsman, Malfly, Ah, Premium Tires, Premium Tires, Premium Tires, Mithril 2, Ah, Não tenho Mithril 2, Hum, Ok, Pensei que eu tinha pego esse, Ok, Não peguei, Estava faltando uma parte, Para construir um carrinho ainda melhor, Para a Ares, Mas, Não tem problema, Depois eu, Vejo isso, Primeiro vamos para o mercado, Certo, Para a igreja, Ok, Vamos falar qual é isso, Fazer o carrinho, E depois encerrar o vídeo, No próximo, A gente vai construir, Ah, Tem essa coisa primeiro, A gente vai, É, Deve ser essa máscara, Tem uma coisa escondida, Ae, É isso ai, Encontrei, Sim, Encontrei a máscara, Por que você colocou numa coisa dessas? Porque, Ninguém pensaria em, Encontrar um tesouro escondido nessa máscara, Ok, Se chama inteligência da rua, Temos tudo, Já temos tudo, Vamos falar com a Ares, Vai pra cá, Por que você não vai comigo? Ah, Ok, Eu sei, Melhor do que isso, Vou deixar o resto com você, O cara não quer segurar a vela, Vamos fazer isso novamente, Tenho certeza que você vai encontrar mais coisas, Por ai em mídia, Valeu, Acho que eu deveria ver a Ares, Aposto que ela está esperando, Então, Então, Volta, Ok, Yes, Ah, Bem-vindo de volta, Zack, Parece que você tem tudo, Vamos começar a fazer o vagão, Beleza, Ah, Tá ficando bom, Os baterais se encaixam perfeitamente, Hum, Não é muito o que eu esperava, De verdade? Eu acho que é bem, É tudo sobre as flores, De qualquer forma, Um, De qualquer forma, Deve ser tão pesquisado, Um pequeno desejo, Isso é tudo, Eles são pequenos, Mas, Você tem muitos, Certo? Certo, Quer ouvir? Quanto você tem? Hum, 23? Pense-os, Para que eu não esqueça, Hum, Nossa, Há novos desenvolvimentos, O que? Há novos desenvolvimentos, Agora, Ok, Preciso voltar para o Quartal-Geral, Sabe-os, Aqui, Hum, Pois que é garota exigente, Tem uma lista de exigências, Mas, Particularmente, Eu acho que, Ela vale a pena, Hum, Bom, Vamos automaticamente, Para o Quartal-Geral, E muita calma, Nessa hora, Não avance ainda, Porque, Temos coisas a fazer, Opcionais, Legions of monsters, Have spawned, Near regional, Macho reactor, The workers, Have all gone missing, Local soldier operatives, Have also vanished, The companies, Dispatching, Additional operatives, To investigate, The matter, You and I, That is, Roger that, What's wrong? Well, You know, I thought you found, Something out about, That other matter, The missing operatives, Were the ones, Tracking Lazard, Also, They had reported, A strange pod-like device, In the area, Is that, Hollander's? Probably, The same device, That was stolen, In Mordeoheim, Meaning? Lazard, Hollander, And Genesis? We'll have to go see them, Hmm, Let's go, First, Go to the soldier floor, We'll depart, As soon as you, And the rest of the men, Are ready to go, Understood, Good, Our orders are to investigate, The reactor, They mention nothing of, Old friends, Depending on what happens, I may abandon Shinra, Until then, I'll remain loyal to the soldier, Midgar, Now you can imagine, Why the chapter 8, Is a point, Without a return, To Midgar, Because, We'll never return to the city, Yeah? No one seems to come, Oh, hey Zack, I heard you say, You're on a new mission with Saffron, I also received orders, To inspecialize the Realtor Mako, In Fort Condor, Ah, Parece, We'll be able to see for a long time, I think, It's a long time, Hey, Por que, Essa cara? Você tá triste? Eh, Estou triste porque, Eh, Acho que você tem que responder essa segunda opção, Pra você, Eh, Não seguir com a história. Eh, Ou não. Deixa eu ver uma coisa. Eh, Acho que é isso mesmo. Eu sou triste porque, Eu te amo cara. Eh, Eu não sabia que você podia, Ei, Para de brincar. Se é aquela garota nos slams, Que você está, É naquela garota que você está pensando. Você ainda tem tempo certo? Então você deveria voltar. Não se preocupe, Eu vou explicar tudo para Saffron. Eh, Acho que era isso mesmo, Pra você continuar explorando. Bom, Então, Então é isso. Eh, Tem algumas coisas que eu gostaria de fazer em Midgar, E eu vou fazer, No próximo vídeo. Então, Obrigado por assistir, E, Até o próximo. Tchau.